Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar o brilho desse olhar Que ilumina minha vida, triste vida sem você não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você meu bem Por que ando tão sozinho, precisando de carinho? Juro por Deus, jamais amei assim É desejo demais, vem pra ser minha paz Abre o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz um bem, faz um mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz um bem, faz um mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar o brilho desse olhar Que ilumina minha vida, triste vida, sem você eu não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você meu bem Por que ando tão sozinho, precisando de carinho? Juro por Deus, jamais amei assim É desejo demais, vem pra ser minha paz Abre seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz um bem, faz um mal Faz o que quer de mim, faz um bem, faz um mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz um bem, faz um mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal O brilho do seu olhar, pode ser minha cura